Oi, bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa abriu em alta hoje, mantendo a tendência das últimas sete sessões e se aproximando cada vez mais da máxima histórica registrada no fim do ano passado. Quem puxa esse resultado agora são os balanços corporativos das empresas norte-americanas. O dólar também conta hoje com uma leve alta e interrompe a sequência de seis baixas. A moeda está sendo impulsionada pelas vendas no varejo norte-americano, que cresceram 1% em julho. Mais cedo, em entrevista à Rádio T do Paraná, o presidente Lula falou um pouco sobre a situação da economia aqui no Brasil. E na conversa, o petista disse que a inflação está estável, o desemprego está menor e a massa salarial crescendo. Também falou das críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para o presidente, a atribuição de taxadora a Haddad se dá porque o governo está trabalhando na taxação dos mais ricos. Falando sobre juros, Lula disse que nosso país está pressionado pelo dólar e que se os Estados Unidos reduzirem a taxa em setembro, o Brasil também será beneficiado. E o presidente ainda acrescentou que é preciso levar os juros a um patamar razoável. Por fim, disse que a inflação baixa, salários altos e emprego garantido é tudo o que é necessário para o brasileiro ter paz e tranquilidade. E o desemprego caiu em 15 das 27 unidades da Federação nesse segundo trimestre. De acordo com o IBGE, a taxa recuou nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Acre, Tocantins, Alagoas, Amazonas, Piauí e Bahia. Nos outros 11 estados e no Distrito Federal, o valor continua estável e os números são em comparação, lembrando, com o primeiro trimestre de 2024. Já as taxas de desemprego mais altas foram encontradas em Pernambuco, Bahia e Distrito Federal. O CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações e você fica agora com o Bastidores CNN. Até mais!